Ó, falaram pra mim, pro meu trabalho aqui no negócio do YouTube, que é suave, acreditei né? Falei, pô, o Whindersson posta vídeo a cada 5 anos, deve ser suave, mas daí o Whindersson é o Whindersson né? Ó, notícia aí, o Pedro Marques postou aqui a informação do Diário Olé, Diário Olé que é da Argentina Marcos Orro está na mira do Palmeiras, o contrato do zagueiro se encerra em dezembro E as conversas para uma renovação com o Boca estão emperradas Então, zagueiro Marcos Orro, é um velho conhecido aí da torcida brasileira Que tá sempre enfrentando o time brasileiro né, na Libertadores e tudo mais Jogador do Boca, então com certeza é muito conhecido Se não me engano teve boa passagem pela seleção ou não? Ou eu tô confundindo? Enfim, Marcos Orro, vamos ver o transformark dele Depois a gente vai ver o famoso skills, não sei se tem gols, se tem skills Mas enfim, ó, tenta, ah, Libertadoresinho aqui Ó, ele é de 90, mano, ele faz aniversário no mesmo dia que a minha esposa e 3 dias antes de mim Informação totalmente irrelevante pro vídeo, mas Enfim, ele é de 90, 33 anos de idade, 1,86, bem alto né Zagueiro aí Boca Juniors Atual valor de mercado 2,80 milhões de euros E vamos ver aqui desempenho atual Vamos ver a temporada atual dele né Que tá no balanço total A última temporada aqui O negócio dele é mais ver o número de jogos né 29 jogos 5 gols, bastante gols até Pro zagueiro Número de jogos 29 E é um jogador aí, já como disse, já Conhecido Aqui tem os títulos dele Vamos ver agora Os lances desse querido Ó, Marcos Orro Clube Atlético Boca Juniors 2021 É, defen... Deixa eu tirar o som aqui Defensivo Skills and Passes Então, é 2019 né Não tem dessa temporada Vamos ver isso aqui Cara, eu não quero editzinho Eu quero logo o gol Vamos ver aí, bonitinho Enfim, o Palmeiras precisa de zagueiro A gente já falou sobre isso O Palmeiras precisa de um jogador Que a gente tem Luan, Gomes, Murilo e Naves hoje Né, e aí esse dia que aconteceu Gomes fora, Murilo fora Jogou Luan e Naves O Naves machucou durante o jogo Jogou Luan e Jailson Então, ó É um risco que a gente não precisa exatamente passar, né Porque... Caramba, que ousado Mas enfim O Palmeiras precisa E ela é canhotinha, né O Palmeiras precisa ter mais uns zagueiros Se vai ser o Rojo, eu não sei Mas que é uma posição que a gente precisa Isso é um fato Ó, zagueiro é um canhoto Que é uma posição Que dizem aí que o Abel procura zagueiro canhoto faz tempo Né, vocês lembram daquele Huerta Que ele veio Já tava praticamente acertado Não passou nos exames médicos, né E acabou não sendo Não sendo finalizada a contratação dele Tinha o Renan Que teve problemas, né Então até hoje o Palmeiras não tem Esse zagueiro canhoto Que aí aparentemente é um desejo do Abel O Rojo também faz lateral esquerda, né Eu tô falando isso porque eu já vi ele fazer lateral esquerda Mas eu acho que a grande pegada dele realmente é a zaga, né É um zagueiro muito forte, né Força 1,86 Um zagueiro de muita força física O porte dele é muito forte Zagueiro argentino por si só Já a força com certeza vai ser uma das Grandes coisas dele Ele bateu contra o Corinthians Inclusive, né Lá naquela Naquela disputa Onde o Como que é o nome daquele filho da mãe? Do Benedetto Que o Benedetto fez cagada, né Mas o Rojo bateu aquele dia também Eu acho que fez Não vai ter aí, né Porque é 2019 Ah, contra o River Aí o bicho pega, hein Clássico Uma coisa é fato Argentino Que joga em boca A River aí Chega sabendo jogar clássico, velho Porque se o cara joga um boca em River Ele vai jogar o Palmeiras e Corinthians também, né O Palmeiras e São Paulo Que ali não tem Não tem brincadeira, mano Não tem como afinar Tá vendo? O cara é Porrada, velho É um zogueiro muito bom, mano É óbvio A gente tá vendo os vídeos aqui Eu sempre falo O vídeo Todo mundo é bom Só que no vídeo Você vê característica E qual característica Que a gente tá vendo aí Importante dele? Muita força física Boa antecipação A altura Já precisa ver o vídeo Pra saber que ele é alto Ver que ele é forte E tem essa questão aí Do zagueiro Com a perna esquerda Olha ali, ó Ganhou na força Saiu jogando E já meteu Não sei se deu certo O lançamento ali, né Ó, é uma boa antecipação também, né Isso é um trabalho Que o Gomes faz muito, né De antecipar às vezes ali Fora da área Tanto, ó Tinha antecipado ali Fora da área E depois Antecipou Você tem bastante Bastante minutos aí Desse clássico Aparentemente Foi uma boa partida dele Porque eu acho que é o mesmo jogo, né Desse contra o River Enfim, cara É um jogador muito interessante Jogador Experiente já, né 33 anos A gente pode até questionar a idade, né Pode até questionar a idade Mas é um jogador experiente Agora, se a idade vai Permitir ele jogar Na intensidade Que o time do Palmeiras Tem jogado Tem Está acostumado a jogar, cara Mas Que é um zagueiro aí Pronto Porque a gente precisa de jogador pronto também A gente viu mais do que nunca agora Chegou o Arthur pronto, velho Encaixou e já era O Rios pode não ser tão experiente Mas É um jogador já mais formado Também Não sentiu tanto Então Quanto mais jogadores Pronto Melhor, né, cara Porque você Olha Você economiza também Esse processo de A adaptação vai precisar, né Jogador gringo Ainda mais se vier no meio de temporada, né Se vier no começo da temporada É melhor pra ele Mas se vier no meio de temporada Agora É melhor pra gente Porque a gente está precisando Mas, assim Você tem esse processo aí De adaptação De entender De acostumar De começar a entender jogo Eu falei Clássico, cara Já dá pra ver que entende bem Por jogar bem ali Aqueles âncios ali contra o Boca Né Está sempre jogando um jogo grande Sempre jogando o Libertadores Também Isso é importante Ter casca nas competições Que o Palmeiras disputa Ele não tem como ele ter casca Na Copa do Brasil No Brasileiro E no Paulista Mas a Libertadores Ele tem em muita, né Já está bastante Já é campeão de Libertadores E já tem aí Um Digamos Um low-how Uma experiência muito grande Na competição Né, cara Mano Eu vejo as paradas 2019 Dá agonia Porque é a época Ah, tem 2022 aqui Não vou A gente já viu De 19, né Vamos só dar uma passada Aqui por cima Desse de 22 E realmente Ele é a camisa 6 lá, né O zagueiro realmente De muita força, cara Agora resta saber Se de fato Será contratado Ou não E ele é rápido, né Apesar dele ser grandão Sim, ele é rápido Até as passadas largas Isso é importante Porque também Zagueirão lento Não dá, né Preciso ali Muito preciso Deixa eu ver aqui Se tem Contra o Corinthians Contra o Defensa e Justiça Metendo um gol de cabeça Estatura boa, né O time também ganharia com isso Aí fazendo gol de pênalti Mas não é contra o Corinthians Cara, mas é isso O Marcos Oro Então De acordo aí Com a informação Do Diário Lé O Pedro Marcos Esse aqui é o Marcos Oro Na mira Do Palmeiras Agora resta saber Ó Virada de jogo ali Aqui é contra o Corinthians, né Mas foi bizarro O que o Boca fez Contra o Corinthians Ano passado, né Mas enfim, mano Comenta aí o que vocês acham Se vocês gostam dele Provavelmente você já conhece O futebol dele Se inscreve aí no canal Tamo junto